Alô, Universal Channel! Canta comigo! Todo mês de fevereiro, o Arlequim fica contente, se junta com a Columbine, vem para a folha, aqui no Universal. É carnaval! Suas séries preferidas vão dar uma pausa, porque é carnaval. Mas depois da brincadeira, muita emoção promete, vem no canal, tem a volta dos inéditos, na segunda dia 27, não se esqueça, tem a volta dos inéditos, na segunda dia 27, no Universal.